Música Bem-vindos ao ano do... Vocês já vão saber, no culto desta noite. Bem, glória a Deus, nós tivemos um momento maravilhoso no primeiro culto, compartilhando o tema do ano e aquilo que Deus tem nos falado. E eu apenas quero dizer que estamos entrando num grande ano. Então aperte os seus cintos espirituais, estamos entrando numa jornada. Amém? Numa jornada excitante, uma jornada fantástica. E essa grande jornada deve ser desfrutada. Amém? A cada caminhada lembre-se apenas que o Senhor está indo à sua frente. A palavra diz assim, eu vou adiante de vós e endireito os caminhos tortuosos. Me chamou a atenção um dia desse, enquanto estudava a palavra de Deus sobre Abraão. Aliás, como o servo de Abraão falou a respeito do seu Senhor. Abraão disse assim para mim, o Senhor cujo a presença tenho andado, enviará o seu anjo para prosperar o seu caminho. E a palavra utilizada nesse texto é a palavra panim. Quer dizer andar na presença do Senhor. Muitas vezes quando a Bíblia diz na presença do Senhor, a palavra é panim, a face de Deus. Então vivemos como tivéssemos o olhar do Senhor o tempo todo. E se você viver dessa forma, ao longo deste ano, você verá a manifestação da glória e do favor e da bênção de Deus. Caminhará a luz da glória do seu semblante sobre você. É isso que a palavra diz ao ministrar a bênção. Que o Senhor resplandeça sobre você o seu semblante. Amém? Então acabamos de passar por um ano de descanso e aceleração. E temos tantos testemunhos que chegaram. Alguns deles nós lemos ao longo do ano. Nós lemos vários deles. Porém, um dos maiores testemunhos chegou para nós apenas no mês passado. Ou seja, dezembro. E veio de grandes amigos dos quais eu e a Wendy valorizamos muito. Um casal muito querido. E toda a sua família são muito queridos. Na verdade, eles são líderes aqui na igreja. O que aconteceu foi o seguinte. Há seis anos atrás, a esposa deste irmão, deste líder, ela, na verdade, tinha um excelente relacionamento com a mãe. Elas eram muito próximas. Sempre estavam juntas, iam ao shopping juntas. Porém, em algum momento, eu não me lembro exatamente por qual razão. Não sei se foi por conta de herança. Quando o pai faleceu, houve uma herança. Mas os irmãos dela começaram a mentir a respeito dela para a mãe. Começaram a lançar, sabe aqueles pensamentos venenosos na cabeça da mãe a respeito dela? E sabem, de repente, a mãe cortou todo o relacionamento com ela. Cortou a comunicação, todo o relacionamento. E isso partiu seu coração. Porque ela ama muito a sua mãe. Nós conhecemos ela. E sabíamos que aquilo era mentira. Ela não é esse tipo de pessoa. Nós a conhecemos por anos. E aquilo partiu o coração dela. E ficaram sem se falar por seis anos. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Bem no ano passado, tivemos a oportunidade de estar com essa família. Então, eu e a Wendy sentamos. E ela disse para nós. Estou tão animada, mal posso esperar para contar para vocês. Sabe, neste último ano, no ano do descanso e da aceleração. Verdadeiramente, foi o ano do descanso e da aceleração. Do nada. Aquele irmão que havia mentido sobre ela. Ligou. E disse, irmã, a mamãe quer te ver. E elas marcaram um determinado local. Acho que um shopping. E ela contou que quando a mãe a viu de longe. Começou a correr na direção dela. Como na história do filho pródigo. E aí abraçou e chorou, chorou, chorou. E aquele irmão também estava lá. E pediu perdão para ela. Contou toda a verdade para a mãe. Sabe, foi como... De repente, o favor de Deus veio sobre ela e também sobre eles. E todos choraram muito. E ela disse, pastor, seis anos. Aquilo que não aconteceu em seis anos. Aconteceu no ano do descanso e da aceleração. Amém? Apesar de ter acontecido no final do ano. É claro que eles nos contaram em dezembro. Então tudo isso aconteceu um pouco antes. Alguns meses antes. E novamente, quando entramos num novo ano. Não quer dizer que o Senhor parou de realizar essas obras de descanso e aceleração. Ou até as visões razão. E também o ano do tempo e espaço. Tudo isso permanece. Tudo isso são coisas que o Senhor vai adicionando. E por que tema do ano? Sabe, cada igreja deve ouvir do Senhor o tema daquele ano para aquela igreja. Para aquele ministério. E para todos aqueles que estão debaixo daquele ministério. Mas eu creio para as pessoas que fazem parte desta igreja, sob esse ministério. Deus traz hoje uma palavra especial. Para você. Neste ano. Porque quando a resposta chegar, você saberá que vem dele. E você dará toda a glória para ele e ninguém mais. Amém? Sabe, Jesus entregou sete mensagens diferentes para sete igrejas locais diferentes. No livro do Apocalipse. Você poderia dizer, apenas um sermão bastaria. Mas ele entregou sete mensagens diferentes, distintas. Para cada uma daquelas igrejas. Então, creio que essa palavra rema que o Senhor tem para nós hoje. Estão prontos? Amém? Para este ano. Para este ano. Glória a Deus. Então, vamos para Eclesiastes 9.11. E o que vem na sua cabeça quando eu digo 9.11? Nós somos a geração que passamos o 11 do 9. O 11 de setembro. Que é um dia, de fato, muito triste. Um dia muito trágico. Para todos nós. Isso mudou o mundo. Literalmente. E também, lá na América, o número da emergência da polícia também é 9.11. O salmo de proteção, de todo o livro dos salmos. Qual é o salmo de proteção? O salmo 91. E o salmo 91 fala sobre uma proteção 24 horas. O salmo também diz assim. O Senhor, Ele te livrará do laço do caçador. Amém? O Senhor te protegerá de manhã e também no período da noite. Amém? Seja noite ou dia. E de todo e qualquer tipo de aflição que possa te atacar ao seu redor. Você pisará o leão e também pisará a cobra. Não tropeçará com seu pé em pedra. E tudo isso são figuras do poder de Deus sobre as trevas. Nenhum mal te alcançará. E termina dizendo que com longa vida o satisfarei e lhe darei a minha salvação. Mas tudo começa no salmo 9, 1, 1. Verso 1. então, vemos o 9.11 ali dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente sombra fala sobre proteção no Velho Testamento a ideia da sombra de alguém era estar tão perto que ele te protege a sombra te cobre, amém? e a Bíblia diz aquele que habita esse habita em hebraico quer dizer sentar-se fala sobre descansar em sua presença então a sua proteção te cobre, amém? então, aqui em Eclesiastes 9.11 agora Salomão está escrevendo aqui através do Espírito Santo o homem mais sábio de todos os tempos abaixo de Jesus, é claro percebi ainda outra coisa debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida os fortes nem sempre triunfam na guerra os sábios nem sempre têm comida os prudentes nem sempre são ricos e os instruídos nem sempre têm prestígio porém o tempo e o acaso afetam a todos o que ele está dizendo, gente a verdade é esta eu já observei lembre-se que Deus o tornou o homem mais sábio de todos amém? e ele diz eu observei isso nem sempre os velozes ganham a corrida nem sempre a Copa vai para o melhor time pode torcer para a França mas para você saber o meu time ganhou aleluia amém Messi amém? não tem a ver com a idade do Messi a corrida nem sempre é do mais veloz nem a batalha é do mais forte amém? e nem sempre os sábios tem comida os prudentes nem sempre são ricos os instruídos nem sempre têm prestígio porém o tempo e o acaso afetam a todos nós vemos isso vez após vez que pessoas com menos experiência comparado com outra pessoa e aí logo após a entrevista a pessoa diz vem, vem trabalhar comigo temos muitos testemunhos assim na igreja não quer dizer que a pessoa que é mais experiente ou o que é mais forte ou melhor o mais sábio será a pessoa favorecida porque o tempo e o acaso afetam a todos amém? e a palavra tempo aqui vou compartilhar em hebraico vamos ver em hebraico e também em grego e vamos aprender outro princípio e tudo está conectado com o tema do ano com aquilo que Deus vai fazer este ano vamos ver sobre a regra da primeira menção das coisas da bíblia quando a bíblia menciona algo pela primeira vez aquilo sempre traz um significado traz uma verdade presente ali que vai nos guiar em relação a interpretação em toda a bíblia então veja sempre a primeira menção amém? a primeira menção de cura por exemplo é Abraão mentindo sobre a sua esposa e ela acabou parando no harem do rei ele mentiu sobre ela e Deus apareceu para o rei num sonho e disse você é um homem morto essa não é sua mulher em minha defesa eu não sabia eu achei que ela fosse sua irmã foi o que ele disse esta é minha irmã e Deus disse eu sei que você não sabia agora devolva a mulher daquele homem porque ele é profeta ele mentiu e Deus o chamou de profeta Deus enxergou Abraão como justo não porque ele fez por merecer mas porque justiça foi imputada a ele como a todos nós se colocar a sua confiança em Cristo Deus te vê como justo você está entrando neste ano como um homem justo uma mulher justa e todas as bênçãos dos justos te pertence e não é uma justiça que você conquistou não é uma justiça que você mereceu é uma justiça que foi entregue a você através da graça e nós recebemos amém? através de Jesus aleluia então o tempo e o acaso afetam a todos e a palavra tempo aqui no hebraico é a palavra IV diga IV é assim que se pronuncia a palavra tempo é IV pense na palavra EVA é parecido ok? o original diz o tempo e o acaso acontecem para todos a palavra acontecer significa algo especial é um acontecimento e a palavra hebraica para acontecimento é carrá diga carrá então lembre-se IV e carrá agora lembre-se que aqui é o Velho Testamento que está em hebraico já o Novo Testamento foi escrito em grego nós lemos a nossa Bíblia em português porém a língua original da Bíblia é o hebraico no Velho Testamento e grego no Novo Testamento lembre-se disso ok? legal agora então vamos ver tempo e a palavra acontece e todos nós queremos estes bons acontecimentos acontecendo conosco queremos encontrar esse timing perfeito porque sabemos que aquele que ganha corrida não é necessariamente o mais rápido e o que ganha a batalha nem sempre é o mais forte como Davi contra Golias nem sempre o instruído tem prestígio ou as riquezas para os prudentes ou para aqueles que são sábios não é mas o tempo Eve e Kará afetam a todos agora o que é isso? tudo isso tem a ver com o tema do ano então agora sente-se e assista o que é isso? o que é isso? O que é isso? O servo de Abraão Davi O ano Kairós O ano do lugar certo na hora exata Hora certa Em hebraico É a palavra Iv E no grego Iv É Kairós Por isso o ano Kairós Do lugar certo na hora exata E lugar certo é Kará Nós vamos estudar isso porque isso é algo muito interessante E Deus vai revelar pra nós E eu creio que você já deve ter visto Este fenômeno acontecendo na sua vida Eu creio que você já esteve numa situação Que estava no lugar certo na hora certa Ou você encontrou um colega Um antigo amigo E uma porta se abriu pra você Ou encontrou um antigo colega de escola Um velho amigo Às vezes nem tão velho assim Não é? Um jovem colega de escola Que você encontrou Que estudaram juntos há 15 anos atrás Então você o encontra E aí você o convida para a igreja Eu tenho ouvido testemunhos assim Muitas vezes E coisas boas acontecendo Porque alguém teve um encontro Por acaso Com eles Coincidência talvez As palavras tempo e acaso É uma pena que nem sempre A tradução é exata Esta palavra Acaso Não é o real significado O real está em hebraico Em hebraico é a palavra Kará Lugar certo na hora certa O Senhor fará você estar No lugar certo na hora certa A palavra Eve Começando pelo tempo Muitas coisas dependem do tempo certo Agora nós podemos Com a nossa inteligência Perspicácia Nos posicionarmos de forma Que coisas aconteçam Exatamente no timing perfeito As pessoas tentam isso o tempo todo Procuram se envolver em investimentos Na hora certa Ou elas querem estar ali Exatamente no lugar certo Sabe? Querem estar no lugar Que estejam prontos Para receber determinada coisa Ou talvez no lugar De encontrar alguém Talvez até o seu parceiro De vida Todos querem que isso aconteça Mas meu amigo Veja Quando paramos para pensar Percebemos que está Além do intelecto humano Está além das nossas habilidades Está além Dos nossos relacionamentos Não tem a ver com o homem Se colocar no lugar certo Na hora certa Até mesmo Evitar uma tragédia Não dá para saber Qual avião Vai cair Pode ser até alguém Que é top No teste Mensa Ou alguém que tem Um QI De fato Muito elevado Isso não importa É impossível Controlar o Lugar certo E a hora certa Só Deus Então mais do que nunca Neste ano Precisamos do Senhor E não só o Senhor Precisamos da sua graça Confiar na graça do Senhor Porque se a graça É um favor imerecido Então a única forma De frustrar a graça E graça é um sinônimo De favor de Deus E como a graça Não é conquistada Não é merecida O único jeito de frustrá-la É tentar merecer Quanto mais você tenta Conquistá-la com o seu Bom comportamento Ah, então quer dizer Que não devemos ter Um bom comportamento Você não deve ter Um bom comportamento Para tentar estar próximo a Deus Você se comporta bem Porque você é alguém Que está próximo a Deus Eu encontrei um irmão Apenas alguns dias atrás E estávamos falando Sobre oração E ele me falou Algumas coisas E eu falei para ele Tente por favor Esta abordagem E veja o que acontece Ao invés de orar Como alguém Que está tentando Se aproximar de Deus Deus já tornou Bem fácil O caminho para ele Amém Na verdade A Bíblia diz Que para aqueles Que creem em Cristo Deus te colocou Em seu filho É por isso que dizemos Que estamos em Cristo Jesus Nós estamos nele E através dele E para sempre Deus vai te ver Em Cristo Quando ele olha para você Ele não olha para você Através dos seus defeitos E das suas falhas de hoje Deus olha para Jesus Para enxergar você Através dele Aleluia Então como você ora Você ora como alguém Que está em Cristo Sabe amigos Eu preciso dizer algo Para vocês Sabe Colocamos o nome de Jesus Assim na oração Nós dizemos algo E dizemos em nome de Jesus Não sou contra isso Mas quando Jesus disse O que eu quero que pedirem ao Pai Em meu nome Na verdade É como se eu estivesse orando E quando você ora Você tem que ter a consciência Que a tua oração Tem o mesmo valor Tem o mesmo poder Como se Eu estivesse orando E orar assim É orar em nome de Jesus Representando a mim Assim como eu represento vocês Vocês estão aqui Deus responde A oração de Jesus Amém E agora a sua oração É como a oração de Jesus Isto é orar em nome de Jesus Não estou dizendo Que não devemos dizer Em nome de Jesus Temos orado assim Por muitos anos É assim que a igreja tem orado Mas creio que é mais do que isso É orar como se Jesus Estivesse orando E eu disse para ele Então ore assim Ao invés de dizer Pai Como se ele estivesse longe Diga Pai Sabendo que ele está perto E observe aquilo que diz Porque ele ouve cada palavra E ele responde Você tem acesso direto Aquele Cujo nada É impossível Você deveria orar assim Sabe por quê? Porque esta é a verdade Esta é a verdade Amém? Então Se o tempo E o acaso Ou seja If E cará Afetam a todos Se isto é verdade Então cabe a nós Descobrir O lugar certo E a hora certa Porque eu digo Se é o tempo certo Porque em hebraico Eclesiastes está no Velho Testamento Então está em hebraico E o que é if Em grego O que é if No grego É a palavra Kairós Kairós Diga Kairós Kairós É o timing perfeito Na verdade Teier Que é um grande estudioso Define Kairós assim Kairós É de fato Tempo oportuno O tempo certo Quando dizemos Por exemplo Oportunidade Vem dessa palavra Oportuno Quer dizer que tem Uma grande janela De oportunidade aberta Amém Não perca o seu Momento oportuno Não perca esta Oportunidade Amém É um tempo favorável E isso Em hebraico É If E em grego É Kairós Significa Tempo certo Diga tempo certo Essa é a definição De Teier Que é um estudioso Do grego Outros estudos Definem Kairós Como Tempo de oportunidade Tempo oportuno Tempo apropriado O momento correto Ou o momento favorável O tempo do favor Amém Isto é Kairós Existe uma outra palavra Em grego Para a palavra tempo Que é a palavra Kronos Como relógio Kronos Kronológico Esse tempo É o tempo Como nós contamos Um, dois, três, quatro Ok Ordem cronológica Tempo Vem da palavra Kronos É o tempo Já a palavra Kairós É diferente É uma qualidade De tempo É o tempo oportuno É a estação favorável Então essas pessoas Que recebem o favor As riquezas Que recebem as vitórias Nas batalhas Amém Aqueles que Ganham a corrida São pessoas Que Estão atravessando O tempo Kairós Tem A interferência De Deus Para o tempo Certo E lugar Certo Somente Deus Pode orquestrar O tempo Certo E hora Certa Amém Veja a forma Que Kairós É utilizado No novo testamento Que é em grego Ou hebraico Grego Amém Então vamos dar Uma olhada Um dos textos É Pedro Pegando No dia De Pentecostes Ele diz Arrependam-se E voltem-se Para Deus Para que seus Pecados Sejam Cancelados E para que venham Tempos De descanso Da parte Do Senhor Ou tempos De refrigério Tempos De descanso Ou refrigério A palavra É Kairós O Kairós De descanso Que vem Da presença Do Senhor Sabe Eu estou sentindo O refrigério Agora mesmo Parece Aquela brisa Da manhã Acabou de entrar Aqui E também Aí Onde quer Que você Esteja Todos Que estão Sentindo Vocês vão Sentir Agora Sentem isso Aquele gostinho De mentol Aquela brisa Suave Da manhã Tempos De refrigério Virão Da presença Do Senhor É a presença Do Senhor Que nos dá Este Kairós De descanso Então tem Estações De refrigério Para o povo De Deus Já perceberam Isto Não acontece Com o povo Do mundo Somente Com o povo Dele Ele não Disse tempo De refrigério No mundo Todo Neste ano Eu não estou Dizendo que O mundo Vai ficar Melhor Na verdade Vai ficar Cada vez Pior É o que a Bíblia Diz Mas para Nós Estaremos No lugar Certo Na hora Certa Amém Para desfrutarmos Aquilo que o Senhor Tem para Nós Amém Então Ninguém É esperto O suficiente Para saber Qual é o tempo Certo Ou qual é o lugar Certo Para se posicionar Somente Deus Isto está apenas No poder De Deus Amém Glória ao nome De Jesus Kairós Em grego Ev Em hebraico Para tempo Para tempo Tempo oportuno Tempo certo Vamos ver a primeira Menção de Ev No Velho Testamento A primeira vez Que é mencionado A primeira vez Que aparece É na história De Noé Todos conhecem Noé Então o dilúvio Estava vindo E Deus ordenou A Noé Construir uma arca E então Entrar na arca Com a sua família Ele era o único Que sabia Como fazer Os seus ativos Valorizarem Enquanto o mundo Inteiro Estava liquidando Então É um retrato De todos nós Em Cristo Hoje Amém Em Cristo A arca Representa Cristo A Bíblia usa a palavra Betumou Para selar A arca Utilizou-se Betume Para selar E a palavra Betume É a mesma palavra Que expiação A obra expiatória De Jesus Estamos em Cristo A salvos Daquilo que está Vindo pelo lado De fora E nós que estamos Dentro Não podemos sair Ou pular Para fora Podemos cair Dentro da arca Mas não dá para cair Fora da arca Estamos salvos Amém Do lado de fora Tem destruição Mas dentro Estamos salvos De certa forma O mundo inteiro Tem atravessado Uma experiência Da arca de Noé Nos últimos anos Ok Nos últimos três anos Eu gosto Que a Bíblia diz Que no final Do julgamento Amém A arca Reposou No monte Ararate E quando Noé Abriu A janela Ele abriu E a Bíblia diz Que era o aniversário De número 600 De Noé No primeiro dia Do primeiro mês É uma mensagem De ano novo Estava com sua família E todos os animais Na arca Por quase um ano E quando ele olhou O chão estava seco O julgamento Havia passado E passando Tanto tempo Em família Eles se aproximaram Apesar do julgamento E tantas coisas ruins Ao seu redor Porém eles Não sucumbiram Estavam salvos Na arca A verdade É que nem todos Estão dentro Da arca Porém Em Cristo Você está na arca As ondas grandes Podem vir E te derrubar Mas você cairá Dentro da arca Em Cristo Não cairá Fora de Cristo Amém Glória ao nome De Jesus Aleluia Então É muito interessante Que a primeira menção É quando Noé Envia a pomba Primeiro um corvo Depois a pomba E a Bíblia diz Que a pomba Voltou ao entardecer E trouxe em seu bico Uma folha nova De oliveira Então Noé Ficou sabendo Que as águas Tinham diminuído Sobre a terra Esta palavra Entardecer É a palavra Ev Entardecer Ev É a palavra Utilizada aqui No livro de Gênesis A história de Adão e Eva Não tem Ev Mencionado Caim e Abel Não tem Ev Mencionado Somente após o dilúvio Aí vem Ev É como se depois do julgamento Após Jesus Levara os nossos pecados E a arca repousou No monte Ararate Ararate Significa Na verdade A palavra Arar Significa Maldição Ararate A maldição Foi revertida Quando Jesus Morreu na cruz E ressuscitou No terceiro dia A maldição Foi revertida Na sua vida Amém É uma imagem De Jesus Cristo Conseguem ver Todo julgamento Que recaiu Sobre ele Amém Foi consumado Quando ele Saiu do sepulcro Glória a Deus Está consumado Aleluia Estamos firmados Na ressurreição Se você crer Está firmado Na ressurreição Somente o nosso corpo Ainda não foi ressuscitado É por isso que você Ainda tem dores Toda vez que tomar Um analgésico Lembre-se disso Você terá um corpo novo Lembre-se disso E anseie pelo arrebatamento Porque no arrebatamento A única coisa que falta A ser redimida A única promessa que falta É sua redenção física É por isso Quando observar os sinais Acontecendo A pandemia As pragas As guerras Os rumores de guerras Tudo isso acontecendo Não tenha medo Levante a sua cabeça A sua redenção física Está se aproximando Quando Jesus voltar Imediatamente receberá Um novo corpo E você não terá medo De subir Mas pastor Eu tenho medo de altura No novo corpo Você não terá medo de nada O medo não existirá mais É um corpo novo Onde jamais vai ficar velho Jamais envelhecerá Não terá sequer uma espinha Aleluia Não ficará entediado Nesse corpo novo Amém Amém E você também não vai ficar Com sono Enquanto Jesus estiver Pregando no céu Aleluia Glória a Deus Cutuque Alguém que está dormindo No seu lado E fala Você perdeu essa Aleluia Sabe eu adoro Quando as pessoas dormem Aqui na igreja Porque pelo menos vieram Amém Eles dormiram Eles dormiram Perderam bastante Mas pelo menos Eles vieram Ai pastor Eu nem quero ir Porque toda vez que eu vou Acabo dormindo na igreja Não Sem problemas Vem Deus está te curando Deus está curando você Do mal da insônia Talvez Acorda sorrindo Se o pessoal bateu palma Você bate palma também Amém Até o pastor Lawrence Dorme as vezes Tranquilo Vem para a igreja Glória a Deus Aleluia Não estou vendo Ninguém dormindo Estou brincando Mas é verdade Pastor Prince Eu fui curado Aqui da insônia Isto é algo Que eu não sei te dizer Se a manifestação Da sua cura Vai acontecer neste ano Ou neste momento Este é o ano Da manifestação Você já orou Por algo Isto foi o que o senhor Me disse Você já orou Por algo E parece que aquilo Demora muito tempo Para se realizar Muitas vezes Várias orações Se manifestam instantaneamente Ou pelo menos Bem rápido Não é? Porém algumas demoram Demoram bastante Às vezes um ano Ou mais Antes de se manifestar Por exemplo Abraão e Sara Eles estavam crendo No senhor Na promessa do seu filho E ele veio 20 anos depois É muito tempo Já pensou nisso? Bem Esta manifestação Sabe como a bíblia chama A manifestação disso Cairós Eu vou chegar lá Mas primeiro veja Gênesis 8.11 A pomba veio ao entardecer Vocês repararam Que a primeira vez Que a palavra Cairós A palavra Ev Foi usada Tem a ver com A pomba A pomba Representa o Espírito Santo Então é o Espírito Santo Em você Que te leva Ao lugar certo Na hora exata É o Espírito Santo Que organiza De tal forma Que você encontra Aquele seu amigo Antigo Que há muito tempo Não via E de todas as milhares De pessoas Você encontra Aquela pessoa Na hora certa No lugar certo E aquela pessoa Te convidou Para a igreja E você está aqui Esse é o testemunho De muita gente Desta igreja Muitas vezes Não dá tempo Para falar do evangelho Então você o convida Para a igreja Ele sente algo No seu coração E ele deseja Também vir E aí ele é salvo E esse é o testemunho De muita gente Desta igreja E você acha Que é algo aleatório Apenas aconteceu Nossa Acabei vendo Um antigo amigo Não existe coincidências Na presença de Deus Existe Cristocidência Então A primeira vez Que Ev é mencionado Ou Kairos No grego Tempo certo Tudo isso tem a ver Com o Espírito Santo Guarde isso Precisamos do Espírito Santo E isso só acontece Com aqueles que creem Porque somente Eles têm o Espírito Santo Quando colocamos A confiança em Cristo Passa a habitar em nós Aquilo que é maior Do que aquilo Que está no mundo Amém? Então Agora vamos para o Novo Testamento Ver como a palavra Kairos É utilizada Amém? Vamos ver No sermão Do Pentecostes No momento que Pedro Está pregando E ele fala sobre Tempos de descanso Mas eu acabei de falar Sobre Sara agora No ano da manifestação Aqui está Em Gênesis 18 Diz assim Aqui Deus está falando Com Abraão E disse Certamente tornarei a ti Por este tempo da vida E eis que a tua mulher Sara Terá um filho E Sara Como a maioria das mulheres Estava ali Atrás da tenda Só escutando A conversa Eu sei irmãs Não dá para confiar Porque quando o marido Conta ele E acaba ignorando Todos os detalhes Não é? Mas ele Falou só isso? Ele também Falou assim Mas nada Fala Nós homens gostamos De resumir As mulheres gostam Dos detalhes Os homens Deixa para lá Os irmãos Resumem tudo As mulheres São precisas Então ele estava ouvindo Não é? E Deus disse Neste tempo Daqui a um ano Por este tempo Da vida E a palavra Tempo É a palavra Ev Ou seja Na estação do favor No tempo correto Sara dará luz A um filho E se não fosse suficiente Deus repete mais uma vez Existe algo Demasiadamente difícil Para o senhor Ao tempo determinado Tornarei a ti Por este tempo Da vida E Sara terá um filho Esperaram por 20 anos Mas quando chegou O ano cairós A manifestação veio É por isso que chamamos De ano cairós Este é o ano Da sua manifestação Seja lá o que estiver orando Este é o ano Da manifestação Amém? Este trecho Algo demasiadamente difícil Para o senhor Em hebraico Na verdade significa Existe algo maravilhoso Demais para o senhor fazer Tem algum milagre Grande demais Para o senhor É a palavra Para Um dos nomes De Jesus Ele é Maravilhoso Conselheiro Essa palavra Maravilhoso É a mesma palavra Tem algo maravilhoso Demais Tem algum milagre Grande demais Que o senhor Não possa fazer Tem algo Que seja Impossível Eu li isso E eu pedi algo Para Deus Que vocês não Acreditariam Que eu poderia Pedir isto Para Deus Mas eu não vou Contar para vocês Algo que acontece Quando você Lê a bíblia A sua fé Começa a crescer Tem algo Difícil Para Deus É Deus te desafiando Então Deus Eu vou te pedir isso De acordo com a ciência médica De acordo com a lei Dos homens Não é possível Mas estou aqui pedindo Para o senhor Porque nada é grande Demais para ti Fale com Deus O que você pediu Para a surpresa Não é da sua conta É por isso que eu amo A palavra Nos dá tanta fé Quando nós lemos Amém Agora veja isso O texto diz De acordo com este Tempo de vida Veja o que O novo testamento Diz Sobre este mesmo Versículo Quando Paulo Menciona em Romanos 9 9 Porque a palavra Da promessa é esta Ele se referia A promessa de Deus A Abraão e Sara Porque a palavra Da promessa é esta Por este tempo Eu virei Por este tempo E Sara terá um filho Eles estavam esperando Por aquele milagre Ambos já tinham Passado muito da idade Sara Mesmo quando nova Já era estéreo E agora Ela tem 99 E ele tem 100 anos E Deus diz Vocês esperaram Por 20 anos Porém O tempo Cairós chegou Agora eu quero Que vocês notem isso Quando o Cairós Acontece A manifestação Acontece Depois da longa espera A manifestação Acontece Amém Um dia desses Eu estava com o Pastor Lawrence Ele estava aqui No primeiro culto Eu e o Pastor Lawrence Saímos juntos E ele compartilhou Algo comigo Alguns dias atrás Semana passada Ele foi orar Na casa de alguém E aqui nós temos Um ministério De oração Um grupo de pessoas Que oram pelas outras E quem está livre Ao menos duas pessoas O acompanham para casa Pelo menos dois E aí ele vê Quem está disponível E eles não sabem Para onde estão indo Para o que vão orar Exceto o Pastor Lawrence E aconteceu Que as duas pessoas Que estavam com o Pastor Lawrence Foram orar por uma mulher Que estava com Parkinson A família convidou O grupo de intercessão Para irem lá O Pastor Lawrence foi E uma das mulheres Que não sabia Para quem ela iria orar Compartilhou esse testemunho Com eles Ela disse que Alguns anos atrás A sua sogra Foi diagnosticada Com Parkinson E para quem não sabe Parkinson É uma doença Degenerativa Ela não melhora Ok E Ela disse Que a sogra Havia sido diagnosticada Com Parkinson E Ela começou a ter Alguns sintomas E começamos a orar por ela Da forma que oramos Na igreja Em nome do Senhor Jesus Tomando a ceia Confiando no Senhor E nove anos se passaram E hoje ele está Cem por cento Completamente bem Nem mesmo um sinal Do Parkinson O doutor falou Que a doença Foi eliminada Não foi algo instantâneo Foi uma cura gradual Mas a manifestação Aconteceu Agora Quem imaginaria Que A pessoa que ele convidou Certo A pessoa que estava disponível Era a pessoa que tinha um testemunho Na mesma área Ela já havia orado pela sogra Pelo mesmo problema Agora encorajando a pessoa nova Demonstrando que Deus Coloca as pessoas certas Nos lugares certos Na hora certa E eu fiquei com muita vontade De dizer Pastor Lawrence Esse é o tema do ano Mas aí eu me segurei Nem mesmo o pastor Lawrence Sabia o tema do ano Até hoje Amém? Apenas a minha esposa sabe Porque ela me ajuda bastante Com os detalhes Da parte gráfica Visual E o nosso time de criativo Mas ninguém mais sabe Um dia desse Algo engraçado aconteceu Meu filho Justin Esta semana Domingo passado Quando eu estava no Rock Kids Uma criança do Rock Kids Perguntou Qual é o tema do ano? Fala pra mim Qual é o tema do ano? Então E ele disse Ah, eu não sei Eu não sei Algo sobre o tempo Eu acho Sabe? Nós não contamos pra ele É bom vocês saberem Que aquilo que você conta Para uma criança de 10 anos Sabe que vai espalhar Ele tem só 10 anos Então nós aprendemos A não compartilhar Sobre o tema do ano E ele falou com o amiguinho É algo sobre o tempo E aí eu perguntei O que você disse Para o seu amigo? Algo sobre o tempo Tipo Lugar certo Hora certa E eu e a Wendy Tivemos que nos segurar Se nós dissessemos Uou Ele já ia logo Pegar no ar Ele saberia E não é a primeira vez Que ele foi profético Até alguns pastores Viram quando chegou A covid E logo nos primeiros meses Ele tinha aproximadamente Uns Oito anos E ele Na verdade Tinha uns Sete anos Ele na verdade Profetizou Eu contei na verdade Para todos os pastores A data exata Vocês se lembram Que todo dia Haviam muitos mortos Tinha gente morrendo Todo dia E ele Pegou E disse assim A partir deste dia Não haverá mais mortes Vai parar E seria alguns meses A frente E sabe Todos os dias Havia mortes Mas naquele dia exato Foi o dia Que não houve mais mortes O que eu estou dizendo É claro Que ele é um garoto Não vai pedir uma palavra Para ele Amém Na maioria do tempo A palavra que ele vai te dar Vai ser Charizard Mas o que é isso? Pokémon Ok? Então Quando acontece Acontece Amém Eu só fico feliz Glória a Deus Glória a Deus Esta Manifestação Que Deus quer que aconteça Ela acontece quando? No tempo Cairós Na estação Cairós Sara terá um filho Neste tempo da vida Qual tempo? Tempo favorável E o Senhor está dizendo Que este ano É o ano Cairós Lugar certo Hora certa Eu já vou falar Sobre o lugar Amém? Mas vejamos outro versículo Que fala sobre Cairós Aqui em Gálatas diz Não nos cansemos De fazer o bem Pois no tempo próprio Na estação devida Colheremos Se não desanimarmos O contexto aí na verdade Fala sobre doação O que está dizendo É que se não está vendo A manifestação do seu plantio Não desanime Não desista Nós colheremos Quando? Porque no tempo certo Ceifaremos Ceifaremos Agora essa palavra Tempo certo Qual palavra você acha que é? Qual palavra? Que igreja inteligente Esse povo é maravilhoso Me convidem de novo Amém? Amém? É isso mesmo Igreja maravilhosa Cairós Essa é a palavra Tempo próprio É Cairós O que acontece no tempo Cairós? O que acontece na estação devida? A colheita vem Acontece se não desistirmos Não desista Não desanime Dizendo Ah, eu já orei muito Sobre esse assunto Já cansei Então eu vou desistir Não desista O tempo Cairós Chegou na sua vida Amém? Ah, não consigo encontrar ninguém Para partilhar a vida Vou desistir Não, não desista Amém? Não desista Glória a Deus Com confiança Irmã Bora irmão Põe no papel Não sei porque disse isso Deixa pra lá Glória a Deus Agora eu vou mostrar O acontecimento Lugar certo Hora certa Eu apenas quero dizer algo Por favor Não pense que esse lugar certo Hora certa Vai ser sempre algo Favorável Algo fácil Algo bom Sabe, às vezes Lugar certo Hora certa Pode não parecer Favorável Logo de primeira Aí você olha pra trás E diz Uau, lugar certo Hora certa Eu me lembro Há muitos anos atrás Quando a Jéssica Tinha apenas Dois anos Ela já é uma moça Nós Viajamos pela primeira vez Com ela E foi a primeira viagem Internacional dela Eu e a Wendy Tínhamos apenas Uma bagagem E a Jéssica Tinha duas malas E mais uma mochila Quem é pai aqui Os pais jovens aqui Vão me entender Quando viaja Você pensa Nossa Como essa criaturinha Tem que trazer Tantas coisas E você leva um monte De coisa Porque é necessário Então ela tinha Duas malas E uma mochila E aí já no final Da nossa viagem E foi uma viagem Bastante exaustiva No final estávamos De fato bem cansados E o voo era noturno Então nós fomos Para o aeroporto Para o voo noturno E aí paramos Num trânsito E eu Fiquei tranquilo Pensei Não, ainda temos Bastante tempo E quando nós Chegamos no aeroporto Nós aceleramos Até o balcão Da companhia E a pessoa disse Está fechado Infelizmente Eu disse Nossa, por quê? E ele disse Não, acredito Que seu voo Já tem até partido Eu disse Não, não, não Não é possível E aí quando eu Olhei para a passagem Eu achei que era 22-03 E era 21-03 Você não imagina A frustração Você fica com raiva De si mesmo Fica com raiva Da situação Você faz uma oração Silenciosa Apenas uma palavra Por quê? Senhor Porque eu Porque senhor Como diz o ditado A chuva é para todos Quando o tempo fecha Fecha para todos Não adianta dizer Porque eu Nós infelizmente Éramos as últimas pessoas E aí ele olhou Para a minha cara Viu o tamanho Da minha frustração E teve compaixão Aí ele disse Sabe Eu vou fazer o check-in De vocês Mas não posso Despachar a bagagem Tínhamos a bagagem E o carrinho E ele disse Vocês vão ter que correr Ok? E com sorte Porque está lá no fim O portão de vocês É o último Do terminal Vão o mais rápido possível Se chegarem lá O avião estiver lá Vocês entram E começamos a correr Eu lembro disso Como se fosse agora Eu e a Wendy Correndo Tentando carregar Todas as bagagens Empurrando uma Carregando as outras Empurrando umas para frente A Wendy correndo Empurrando o carrinho E eu correndo Tentando empurrar as bagagens E aí chegamos no lugar E de longe Eu vi que tinha uma atendente Parada ali no portão E ela nos olhou E nos mandou correr E entrar Tentando entrar Com toda aquela bagagem Dentro do avião E aí quando sentamos Nos nossos lugares Estávamos Não era o lugar certo E a hora certa E aí eu Estava frustrado Não me sentia bem Estava estressado Eu fiquei desanimado Todo tipo de emoção negativa E aí veio um anúncio Senhoras e senhores Pedimos desculpas Tivemos problemas Com a esteira rolante Agora Desde aquela época Eu viajo muito E eu sei que aviões Atrasam Principalmente por conta Do tempo Ou problemas Nos motores Nunca tinha ouvido O problema Com a esteira rolante E disse Ei Wendy Nossa bagagem Está toda aqui Está na nossa mão A bagagem do povo Ainda nem chegou aqui Aí vocês vão dizer Ah pastor Você sabia que era Deus Não Não Desculpa te desapontar Depois de 10 minutos Sentados eu fiquei pensando Nossa por que não está andando Quem está atrasando O meu voo Foi o que pensei Quem está atrasando O meu voo É bem natural Pensarmos assim E naquele momento Deus falou comigo Ele falou Diretamente comigo Não através de alguém Ele falou comigo Ele disse assim Filho Eu atrasei esse voo Por você Sabe Quando percebemos O amor De Deus Sobre nós Quando percebemos O seu grande amor Toda a sua frustração Todo o seu estresse Toda a sua raiva Apenas Desaparece Amém Tivemos tempo Para sentar Pedir a nossa bebida Nos acomodarmos Tirar os nossos sapatos Nem sempre é uma boa ideia Nos acomodamos E depois De 20 minutos O avião Partiu É como se estivesse Estivesse nos esperando Amém Então as vezes Nem sempre parece Que estamos no lugar certo E na hora certa Mas é ali que Deus Quer te ensinar algo Eu te amo E se tiver E se tiver Que atrasar algo Por você Eu farei Amém Eu de fato Creio Que Deus pode mudar Legislações E tudo mais Por você No ano que você Está se candidatando Algo muda É por você Você diz Não Isso não é por mim É por você Irmão É por você É de fato Por você Ele sabe Quantos cabelos Você tem E nenhum deles Cai sem ele saber Amém Hora certa Lugar certo Vamos ver o lugar certo Ok Veremos a história Do servo de Abraão Mas antes Vamos ver Ruth Ok Que vimos agora No vídeo Ruth na verdade É uma imagem De você e eu Na história de Ruth Na verdade Eu tenho um sermão Uma série Chamada O romance de Ruth É na verdade Uma linda E romântica história É como Jesus E a sua igreja Nós somos A noiva de Cristo Amém E a maioria de nós Não é judeu Não somos judeus Não fazemos parte Do povo de Israel Amém E Ruth E Ruth É de Moab Atual Jordânia E na verdade Segundo a lei Ela era amaldiçoada E não tinha autorização Para estar na congregação Debaixo da lei Ok Acontece que Naome Que era judia Judia de Belém Ela e seu marido Ela e Elimelec Eles partiram Elimelec Deixou a terra De A terra De Belém Para ir morar Na Jordânia Por conta De uma fome Posteriormente Seus três filhos Casaram Aliás Seus dois filhos Casaram com duas Moabitas Ruth Ruth E Orpha E aconteceu Que depois Os seus dois filhos Morreram O marido primeiro E depois Os dois filhos Representa Israel Fora da sua Terra Eles nunca Prosperaram Fora da terra Na verdade Houve morte Fora da terra É por isso Que profeticamente A partir de 1948 Deus começou A trazê-los de volta Então Ruth Que não era de Israel Ok Porém Ela decidiu voltar Porque ela disse Para sua sogra O seu Deus O Deus de Abraão Isaac e Jacó É o meu Deus Ela se converteu O seu Deus É o meu Deus Glória a Deus Ela criou no Senhor Amém Então ela seguiu Sua sogra De volta Até Belém O Senhor as visitou E começou a abençoá-las Glória a Deus Então elas voltaram Mas quando voltaram Elas voltaram Pobres E isto representa nós Nós estamos falidos Não tem a ver Quanto dinheiro você tem Amém Espiritualmente falidos Os ricos também morrem Não são só os pobres Os ricos morrem Na maldição do pecado Estávamos falidos espiritualmente E porque o salário do pecado É a morte A morte física É espiritual Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Em Jesus Cristo Amém Então Nós não medimos A nossa vida Através Do acúmulo de riquezas Por favor Neste ano Pare E desfrute Da verdadeira vida Pare de postergar A vida mais que abundante Que o Senhor Jesus Veio te dar Amém Não Apenas mais um milhão Apenas mais dez milhões Não Eu tive essa nova ideia Meu amigo tem uma nova ideia Nós vamos ganhar muito dinheiro aqui Ah Todo ano é a mesma coisa E você termina frustrado Perdendo a sua vida Os seus anos estão indo embora Perdendo tempo com a sua família Acumulando frustração Por conta de um milhão Ei meu amigo A realização não está aí É claro que Deus pode te abençoar Amém Ele vai te dar mais do que o suficiente Para você ser uma bênção Mas isso vem do Senhor Se você trabalha numa empresa Você deve ser um bom mordomo Seu trabalho é fazer aquela empresa prosperar Você deve ser ativo Uma bênção Como testemunho do Senhor Você não está ali Para olhar para o seu chefe Como se ele fosse a fonte Da sua prosperidade A Bíblia diz Não trabalhe focado Não trabalhe querendo agradar o homem Mas façam Como para o Senhor Faça tudo com excelência Caminhe uma milha a mais Não somente quando te olham Mas faça para o Senhor Sabendo que é do Senhor Que vem a sua recompensa A Bíblia diz que é assim Que nós devemos trabalhar Nós trabalhamos Olhando para Jesus Para o Senhor Trabalhamos diante do seu olhar Trabalho para o Senhor Para o Senhor Jesus Até o teu trabalho Vira adoração E falando nisso Ela retornou E a tarefa mais simples A tarefa que As pessoas pobres faziam Para ter algum sustento Era na verdade Recolher Ou seja Depois da colheita Depois de fazer a colheita Depois de cortar e colher Os milhos Apesar deles reunirem juntas Algumas espigas caíam E ficavam fora As espigas que caíam fora Ficavam no solo E aí as pessoas pobres Vinham e recolhiam E aquilo que recolhiam Passava a ser deles Então Foi isso que ela disse Rúthia Moabita Disse a Noemi Vou recolher as espigas Do campo Daquele Em quem Eu achar graça Ou seja A favor Esta garota Que acabou De se converter Acredita na graça O que é graça É um favor Imerecido Porque se ela fosse Pela lei A lei a condenava Ela não pertence A Israel Mas ela não está Olhando para a lei Está olhando para a graça O favor Não merecido Não conquistado Quanto menos eu mereço Mas eu preciso Da graça Ela disse para a sua sogra Eu vou ao campo Eu vou ao campo Para recolher Eu vou ao campo E repare a fé dela E eu vou encontrar Graça aos olhos De alguém Eu vou Então ela foi E começou a recolher As espigas Atrás dos ceifeiros E eu vou utilizar aqui A tradução Da antiga King James Que diz E caiu-lhe em sorte Uma parte do campo De Boaz Que era da família De Elimeleque E Boaz Era o solteiro Mais rico Daquela terra Então havia um campo Muito grande ali E nem toda parte Do campo era de Boaz Apesar dele ser muito rico Algumas partes Eram de outros Mas porque ela disse Eu encontrarei graça Por acaso aconteceu A sorte a colocou No campo Que pertencia Ao solteiro mais rico Agora esta palavra No inglês antigo Esta palavra Caiu-lhe A sorte É da onde Vem a palavra Happening Acontecimento É da onde Vem a palavra Feliz Amém? Quando acontecimentos Acontecem Da forma que você Quer que aconteçam Você fica feliz Pegou E para nós Que cremos Quando os acontecimentos Não acontecem Da forma que queremos Que aconteçam Ficamos felizes Nos alegramos Independentemente Das circunstâncias E esses acontecimentos Que acontecem É a palavra Cará Acontecimentos Que acontecem Em nosso favor Da maneira exata Amém? O texto diz Caiu-lhe Sorte Estas duas palavras Caiu-lhe Sorte São duas variáveis De cará O substantivo E o verbo A palavra Cará Aparece duas vezes Em apenas um versículo O acontecimento Perfeito Sabe o que aconteceu? Boas veio E a viu ali no campo Se apaixonou Por ela imediatamente E ela se tornou Avó de Davi Que derrotou Golias E da linhagem Daquela mulher Veio o Senhor Jesus Cristo Aleluia Glória a Jesus E tudo começou Com ela no lugar certo Na hora certa E quer saber? Ela não era inteligente Ao ponto de se colocar No lugar certo Na hora certa Ela nem sabia Quem era o dono Ela acabou caindo Naquele campo Aquilo que o mundo Chama de coincidência Chamamos de Cristocidência Amém? É isto que vai acontecer Com você O seu cônjuge Vai apenas olhar pra você Acabei de me apaixonar Quando eu vi ela Estava morta Eu caí na minha pedaço E quando ela Muita sua boca Para a espécie Eu caí na minha pedaço O Boaz disse Tudo isso no versículo Não, na verdade Ele não disse Vocês estão aqui Igreja Lugar certo Hora certa Carrá O acontecimento certo Amém? O evento correto Glória a Deus Só Deus pode fazer isso Agora falando do servo de Abraão Glória a Deus Agora veja Preciso te dizer isso Na história de Ruth Antes de falarmos Sobre o servo de Abraão A história de Ruth É a história de Jesus Nós estávamos falidos Amém? Pela lei Nós estávamos condenados Todos nós já quebramos Os dez mandamentos Se não fisicamente Na nossa mente Nos nossos pensamentos Somos todos pecadores Somos todos pecadores Ninguém merece nada Do Senhor Então nós precisamos De um Redentor Redentor é alguém Que pode te comprar Do mercado de escravos Tirando você Do seu pecado Tirando você Da sua condenação Te trazendo para a filiação Amém? Então Boaz Quem casou com Ruth Representa Jesus Cristo E para redimir alguém Você precisa ter Pelo menos Três qualidades A primeira Você precisa ser um parente Tem uma lei Que para redimir alguém Que é pobre E isso está na lei De Moisés Ok? Era obrigatório Imperativo Que fosse alguém Que fizesse parte Da família Um parente É por isso que Jesus Veio como um homem Porque a humanidade Estava perdida Número dois Precisava ser Rico Então deveria ser Um parente E um parente rico O pobre não pode Redimir o pobre Ok? E o terceiro lugar É o mais importante Ele deve querer Ele deve querer Às vezes temos parentes Ricos São parentes Mas não querem Não estendem a mão Não é? Jesus tinha que pertencer A família humana É por isso que na história Do Natal Ele veio como homem Ele veio em carne humana Amém? E ele era rico E como Amém? E o mais importante Ele desejava Disposto a morrer Numa cruz Dizendo Eu te amo Eu te amo A ponto de morrer Numa cruz Amém? É um grande retrato De redenção Amém? E agora vamos Para o servo de Abraão A história do servo de Abraão Está no capítulo 24 de Gênesis Caso não saibam Gênesis 24 É um capítulo bem longo É o maior de todos Em Gênesis Ok? E Por que é o capítulo Mais longo Do livro de Gênesis? Porque é a história De Jesus E sua igreja A sua noiva Explico No 22 Dois capítulos anteriores Amém? 24 22 O 22 É o amor do pai Pelo filho Capítulo 22 Tome o seu filho Seu único filho O filho O qual você ama E ofereça-o No monte Moriá Deus está falando Dele mesmo Abre mão do seu filho Seu único filho O filho amado Como ele ama Jesus Você nunca vai entender O quanto Deus te ama Até entender O quanto Deus ama Jesus Porque ele entregou Jesus por você Ok? Oferecendo-o No Moriá Onde Jesus morreu Foi numa extensão Chamada o Calvário Do monte Moriá Tudo é sobre Jesus Então Gênesis 22 É sobre a cruz Gênesis 24 É o que vem Após a cruz O que o Espírito Santo Está fazendo hoje O Espírito Santo É como o servo de Abraão Qual é o nome do servo? Não é nominado No capítulo Por quê? Porque o Espírito Santo Está agora na terra Não é Deus Pai Nem Deus Filho Mas o Espírito Santo O servo de Abraão É alguém que foi enviado De uma terra distante Como o Espírito Que vem do céu Abraão representa Nosso Pai Celestial Enviando o servo Para encontrar uma noiva Para o seu filho Isaac Então Jesus é Isaac O Isaac Celestial Nós somos a noiva Que está sendo buscada É por isso que você É a noiva de Cristo Se você está aqui Nesta noite Você correspondeu Ao Espírito Amém? E o que Deus Está fazendo agora? Em toda a terra Ele está Trazendo de todas As nações Membros Aqueles que nasceram De novo Para fazer parte Do corpo da noiva É por isso Que é o capítulo Mais longo De todas as dispensações Que já ocorreram Ao longo da Bíblia Ao longo da história A dispensação Da graça É a maior Por isso É o capítulo Mais longo Amém? E o servo de Abraão Foi buscar E o nome dele Não é citado Porque ele não quer Chamar atenção Para si A atenção Ele chama Para o filho Quer saber Quando alguém Está cheio Do Espírito Não é quando Ele fala Do Espírito É quando Ele fala De Jesus Se alguém Está cheio Do Espírito Santo Ele vai Glorificar Jesus O tempo Todo Ele vai Sempre Revelar Jesus Se você Encontrar Um ministério Assim Junte-se A esse ministério Quando a pessoa Não se Autoglorifica Quando Não se Desvia Do caminho Assim que Reconhecemos A verdadeira Doutrina Ela aponta Para Jesus Jesus Falou Acerca Do Espírito Ele vai Me glorificar Amém? Então Seguindo na história Do servo de Abraão Vocês estão Prontos Finalmente Encontrou a garota Certo? Aquela com quem Isaac se casaria Aquela apontada Por Deus Ele a trouxe de volta Ele tinha 10 camelos E ela trouxe a sua empregada Com ela E viajaram por muitos dias Até chegarem E estes muitos dias São como os nossos dias Hoje Estamos caminhando Para ver Jesus Face a face Ela nunca tinha ouvido Antes Você também não viu Jesus Mas Nós aprendemos A cada noite Temos uma fogueira Onde o servo Vai falar sobre ele O servo Explica sobre Isaac Como ele é o filho amado Como o pai cuida dele Como Abraão ofereceu E como Deus o parou Na hora exata Foi um teste Era um retrato De Deus entregando O seu filho A cada noite Ela ouvia Let's talk about Jesus The king of kings Is he Every night Todas as noites E quando ela chegou Ela chegou Onde Isaac estava Veja isso Isaac havia saído A tarde Para meditar no campo Ei meu irmão Se você está esperando A sua parceira chegar Comece a meditar Na palavra de Deus De dia e de noite E um dia Você vai levantar os olhos E ela estará chegando Aleluia Ele levantou os olhos E lá estava ela Com os camelos chegando Diga os camelos Estão chegando E também ela Ergueu os olhos E ela viu Isaac Tem a ver com vocês No primeiro culto Eu nunca cantei Nenhuma música Ok Então vamos lá Quando ela levantou os olhos Quando nós veremos Jesus No arrebatamento E sabe de uma coisa Os rabinos comprovam isso Veja que Rebeca desceu Do seu camelo E se você olhar no hebraico Diz Ela caiu Ela caiu prostrada Ela caiu do camelo A primeira vez Que ela viu Isaac Ela caiu Por que? O versículo seguinte Diz que ela tentou Pegar o seu véu O véu caiu E ela tentou pegar E então caiu Porém ela caiu E esta parte aqui Não está na bíblia Mas os ensinos rabínicos Dizem Quando falam Desta passagem Eles dizem que Isaac estava ali Para apanhá-la E ele cantou Ela não pesa nada É a minha gata Então ela caiu Em seus braços Não é a mesma coisa Para mim Para você Quando Jesus voltar Nós cairemos Nos seus braços Literalmente No arrebatamento Aleluia Veremos Jesus E a primeira vez Que virmos Jesus Seremos elevados Mas pastor Eu tenho medo de altura Você não terá No corpo novo No corpo novo Não haverá medo Em seu corpo glorificado Não haverá tédio No novo corpo Não haverá sono Quando alguém Estiver pregando É Sempre saudável Para sempre jovem E para sempre É muito tempo amigo Escolha suas prioridades Ele está voltando E a bíblia diz O véu estava caindo Ela caiu Tentando pegá-lo E então o servo Contou tudo Para Isaac Veja isso Então Isaac Levou Rebeca Para atender A sua mãe Sara Fez dela A sua mulher E a amou Sabia que esta é A segunda menção De amor na bíblia A primeira está Em Gênesis 22 Toma o teu filho O filho do qual você ama Uma imagem Do amor do pai Pelo seu filho O amor do pai Pelo filho O nosso Jesus O pai que ama o filho A primeira menção De amor é esta A primeira menção De amor Não é o amor Entre o Gênesis Clayson E a Genoveva Ou entre o Jailson Ou qualquer outro Nome de mulher Que quiser Não é este tipo De amor Não é o amor De filme romântico O maior amor de todos É o do pai Pelo filho Você jamais saberá O quanto é amado Até que entenda O quanto o pai ama O seu filho Que entregou por você O segundo amor Mencionado É o amor Entre O noivo E a sua amada O amor do filho Pela sua noiva Não é lindo A bíblia toda Enfatiza isso Aleluia Agora vamos ver a história Vamos quebrar em pedacinhos E vamos em partes Ok O servo não sabia Ele prometeu ao pai Abraão Jure que você não procurará Entre as filhas dos cananeus Uma mulher para o meu filho Busque entre os meus parentes Na Mesopotâmia Que viagem Encontre uma mulher Para o meu filho Mas qual Entre tantas mulheres Então ele tomou Dez camelos E E caminhou com os dez camelos Toda a jornada Até aquela vila Então chegou ao poço E ele disse assim Vamos ler Então o servo orou Dizendo Senhor Deus do meu senhor Abraão Dá-me neste dia Um bom Bom o que? Êxito Sucesso Diga bem alto Sabe qual palavra em hebraico? Kará Esta é a primeira menção Da palavra Kará Na bíblia Lembram-se Da lei da primeira menção Quando algo é mencionado Pela primeira vez Anote Anote Você vê Kará A graça A graça estará por perto Graça e Kará Andam juntas Porque Ela é o favor Não merecido Apenas a graça de Deus Pode te colocar No lugar certo Na hora exata Desfrute do momento Para as suas casas E note que Filhas No plural Vem Mas quem é que veio? Uma Rebeca No horário que as filhas vinham Apenas uma veio Por quê? E as outras? Deus as segurou Uma delas perdeu os cílios A outra Ah não Ela estava com jarro E disse Nossa esqueci a maquiagem Uma aqui E a outra ali Mas tudo isso era Deus Deus as parou Exceto a garota certa Quando você ora Por Kará Deus para qualquer coisa Até mesmo um avião Por você Amém? Ore Mas Pastor eu não gosto de orar Por sucesso Já me falaram Que isso é algo carnal Sabe? Então o servo de Abraão Que representa o Espírito Santo É carnal? Não Ainda bem que ele orou Por sucesso Eu não entendo quem diz Que não é para orar Para o sucesso Sabe por quê? Se você não buscar em Deus O sucesso vai buscar em quem? Em si mesmo Ou em alguém Ou na nova era Não é melhor que busquem a Deus? Sabe de vez em quando Alguém vem me dizer Pastor Tem gente que vem dormir Na igreja Eu fico feliz Estão dormindo Na presença de Deus Pelo menos estão aqui Às vezes é um problema Que serão curados Quando forem curados Vão ficar bem acordados Ok? E alguns parecem estar dormindo Mas não estão Estão apenas descansando os olhos Então Estes foram os sinais Que ele pediu ao Senhor Eis que estou ao pé Da fonte de água E as filhas dos homens Dessa cidade Saem para tirar a água Concede que a jovem A quem eu disser Por favor Incline o seu cântaro E dê-me de beber E ela me responder Bebe E também darei água Aos teus camelos Que essa seja a serva A que escolheste Para teu servo Isaac E assim saberei Que fostes bondoso Gracioso Com meu mestre Com meu mestre Abraão E antes que ele Terminasse de orar Grife bem essa parte Porque o Senhor Falou comigo E disse assim Diga para eles Que neste ano E vários já viveram Essa experiência Antes de você Terminar de falar O Senhor respondeu Isaías 65 diz Antes de clamarem Eu responderei E estando eles Ainda falando Eu os ouvirei Assim como o servo De Abraão É claro que isso Não é para Te encorajar A não orar Até porque O servo de Abraão Estava orando Enquanto ele orava A resposta Estava vindo Então Deus sabe Aquilo que você Vai orar Antes de você orar Então por isso Ele providencia A resposta É Deus que orquestra Tudo Ela não estava Na cozinha Cozinhando Sabe Preparando algo E de repente Apareceu na frente Do poço Não é assim Teve um caminho Então Deus sabia Veja Cará não tem a ver Com lógica Você só ora Que o cará O lugar certo A hora certa Aconteça comigo Hoje E Deus irá Orquestrar tudo E ele vai orquestrar Porque ele sabia Que você ia orar Aquilo Talvez você Já tenha tido Essa experiência Eu preciso orar Por isso E antes de você Conseguir orar A resposta veio Você nem chegou a falar E isso Vai acontecer muito Neste ano Isso foi o que o Senhor Me disse Isso vai acontecer muito E quando acontecer Glorifica Jesus Existe uma razão Para todo este Tema de ano E tudo isso Você verá tudo isso Acontecendo E dará glória Apenas a ele Você não dará glória Ao instrumento Que foi usado E para nenhuma outra pessoa A não ser Ao Senhor Jesus Amém Glória a Deus Amém Ok Voltando para o servo Vamos lá Antes que ele terminasse De orar Surgiu Rebeca Filha de Betuel E ela veio trazendo Sobre o seu ombro O seu cântaro Que lindo Sabe O povo dessa época Tinha uma postura Bem correta Porque elas colocavam O cântaro Na sua cabeça Ou no ombro Desta forma E andavam assim Vou imitar Amém Não contem isso Para ninguém Glória a Deus Aleluia Tem que cortar Essa parte do vídeo Amém Então ela veio Na hora exata Agora veja isso A jovem tinha Uma aparência De se admirar Eu verifiquei No hebraico Onde diz Bela Bonita Boa aparência É Meor Meor Intensifica Muito Muito bonita Por que Deus Colocou isso aqui? Porque Ele está nos dizendo Talvez seja alguém Para casar Mas quando você Pede para Deus Quando ora E espera nele Deus te dará O melhor Ele te dará O melhor Talvez seja Um negócio Ou talvez Um encontro Não se esqueça Que muitos desses momentos De lugar certo E hora certa Vários dos que Acontecerão esse ano Será você encontrando Alguém Que será alguém Que precisa De Jesus Este será o ano Do lugar certo Da hora certa Não apenas para você Mas para outras pessoas Agora ouça Se Deus usar você Desta forma Você é muito privilegiado Sabe por que? Porque ele confia em você De todas aquelas mulheres De todas as filhas Deus escolheu Rebeca Com certeza Rebeca Ao saber daquilo Ela se sentiu Muito abençoada Muito especial Não é? Se Deus fez Que você encontrasse Aquele colega De escola Ele confia em você Não perca a oportunidade Vamos ler rapidamente Gálatas Diz que colheremos No tempo certo Mas no próximo versículo Diz assim Por isso Enquanto tivermos Oportunidade Sabe qual é a palavra Outra oportunidade Cairós A ênfase aqui Está no Cairós Enquanto estivermos No Cairós Vamos manifestar O bem A todos A primeira parte Se refere a Humanidade como um todo Trabalhos sociais Benção daqueles Que são menos afortunados Mas principalmente Os da família Da fé Então o Cairós Não é apenas Sobre mim Eu e eu mesmo Minha família É sobre ser uma bênção Não se esqueça A primeira menção De cará Quando o servo de Abraão Pediu cará Isso fala sobre Jesus E a igreja Você não terá cará Sucesso Fora da igreja A primeira menção Bíblica Desta palavra Cará Acontece No capítulo O que significa Que Deus não enxerga O sucesso Ah mas eu conquistei isso E aquilo outro Para Deus Não tem nenhum valor Exceto o que está Na igreja Em sua igreja Sabe Hoje a igreja Está paralela ao mundo O mundo hoje É o foco E a igreja em paralelo Mas um dia O mundo estará paralelo A igreja Quando Jesus voltar De repente Jesus e a igreja Serão o centro E a igreja Não é o lugar São as pessoas Os salvos Remidos Os chamados Aleluia Amém Vocês estão aqui Ok Então Então ele disse Que a garota Seja aquela que disser Eu te darei água E lembre-se bem Dez camelos E disser Eu vou dar água Para eles também Para todos eles Eu fiz um estudo Um cântaro Tinha em média Três jarras de água Ou seja Algo um pouco mais Do que Onze litros Um camelo Não dez Um camelo Consegue beber No mínimo Ele consegue beber muito Mais de vinte jarras Em minutos Falando no mínimo Mínimo três galões Que são Cento e trinta litros E ela disse Darei água Para os dez camelos Então São mil Cento E trinta Litros Agora Faça As contas Quantas vezes Ela foi E voltou Foi e voltou Ela não é apenas linda Ela é maravilhosa Ela tem O caráter Servidor E é fitness Com músculos Era o treino dela Carregar três galões Ficar indo E voltando E toda hora Carregar de água Água Não é fácil Observe Leia Atentamente Até terminarem de beber Os camelos Não param de beber Água facilmente Amém? É maravilhoso Façam as contas Foi por essa garota Que Ele orou E veja só As outras meninas Não vieram Somente ela E ela fez Exatamente O que Ele disse Tanto é Que Ele disse assim Pensando alto Ele disse Veja Veja que ela atendeu A todos os critérios Ela disse Tirarei a água Também para os seus camelos Até saciá-los É muito importante Essa parte Até saciá-los Ela poderia ter dito Eu vou pegar um pouco De água para eles E depois você Continua Até saciá-los Pode descer Agora vamos para o versículo Assim Ele esvaziou Depressa Seu cântaro No bebedouro E correu de volta Ao poço Para tirar mais água Para todos os camelos Não falei Ela foi correndo Ela é fit Foi correndo Tem meninas lindas Que não conseguem correr Não conseguem erguer Amém? Cara Se você olhou para sua esposa Agora você está encrencado E sem dizer nada O homem a observava Atentamente Para saber se o senhor Tinha ou não Coroado de êxito A sua missão Agora veja O que ele pediu para o senhor Sucesso E em hebraico é Cará Ok? Vou fechar aqui Ok? Observava pensando Se o senhor tinha ou não Coroado de êxito De sucesso A sua missão Aqui a palavra êxito É a palavra saliak Mais uma palavra hebraica Eu não vou conseguir terminar tudo hoje Tem muita coisa no meu coração Transbordando Transbordando Aí você diz Pastor eu estou me afogando Eu sei que o tempo está acabando Eu já vou dispensar vocês Essa é a parte 1 Parte 2 Semana que vem Ok? Ok? Ok Agora veja isso A palavra saliak E por que essa palavra é importante? É a primeira vez que ela aparece na Bíblia Esta é a mesma palavra saliak Prosperidade Prosperar A mesma palavra utilizada em Josué 1.8 Medite na minha palavra E prosperarei o teu caminho Saliak Esta é a primeira menção Lembram-se de Salmo 1? Lembram? Aquele que medita dia e noite Tudo aquilo que ele fizer Prosperará Saliak E aqui é a primeira menção Então tem algo aí para aprendermos Novamente Aprendemos que Saliak Prosperidade Em sua primeira menção tem a ver Com Cristo e sua igreja No capítulo de Cristo e sua igreja E tem a ver com Acontecimento certo Que só Deus pode fazer por nós Esta palavra é utilizada para Na verdade o mundo também usa E ela foi cunhada no século XVII Por um inglês Num conto de fadas E a palavra que descreve Kará Bom acontecimento O mundo aí fora descreve Serendipismo Agora o que significa? Eu vou dar uma definição do dicionário Serendipismo é a faculdade Ou ato de descobrir coisas agradáveis Por acaso Caso fortuito Ou seja, sorte Você não planejou encontrar O seu parceiro naquele dia O amigo seu te chamou para ir no lugar Você foi e encontrou o amor da sua vida E hoje você está casado Você achou que era obra Do acaso Mas foi Deus que fez Eu estou vendo os casais Se olhando Na verdade não é só neste ano Você já tem experimentado isso Na verdade este ano vai ser Mais evidente Para você glorificar a Jesus Quando acontecer E por favor escreva para nós Gostamos de testemunhos Amém? Até na sua saúde O Senhor vai te permitir Ouvir ou ver algo No momento certo Amém? Em outras palavras Nós temos Por exemplo Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E tudo aquilo que você deseja Incluindo coisas físicas Materiais É isso que o texto está dizendo Virá sobre nós Você não irá atrás Você buscará O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Serendipismo Você deseja algo E de repente Por acaso Algo bom acontece Sabia que existem Diversas descobertas científicas Eu poderia dar Uma longa lista Por exemplo A penicilina É uma destas Descobertas Por acaso Por exemplo A penicilina Que mata bactérias Alexander Fleming Que a propósito Era um cristão presbiteriano Ele mesmo disse Deus estava envolvido No processo Ele deixou uma amostra De bactérias Que ele estava estudando Da noite para o dia E esqueceu de limpar Acabou deixando de lado E deixou ali E por acaso Por acaso Na manhã seguinte Levantou E viu um fungo Que impediu E matou O crescimento bacteriano Foi assim que a penicilina Foi descoberta E até os dias de hoje Salva muitas vidas E este Alexander Fleming O cientista Um cristão presbiteriano Afirma Que foi Deus Que fez aquilo acontecer Um outro homem O seu nome é Fry Em tempos mais recentes Nos anos 80 Ele estava num coral E como eu falei Quando estamos na igreja É maravilhoso Aquilo que Deus faz E ele estava tentando Colocar anotações Mas as anotações Caíam em todo lugar E ele pensou Deve ter um jeito melhor De manter as minhas notas Coladas em algum lugar Então teve uma ideia Ele trabalhava para 3M E criou os post-its Um cristão Servindo a Deus Num coral Cantando Tudo porque as notas Do coral Ficavam caindo E ele tinha um amigo Lá na 3M Que produzia adesivos Uma cola Que pudesse ser tirada Uma cola não muito forte Mas uma cola perfeita Para os post-its Não podia ser forte E foi nos anos 80 Serendipismo Não estava procurando Mas aconteceu O descobrimento da América Por Cristóvão Colombo Em 12 de outubro De 1942 Na verdade Ele estava numa jornada Numa expedição Para descobrir novas terras E não era a América Para eles O leste da América Se você fosse muito adiante Você cairia Acreditavam que a terra Era plana Porém Ele lia a sua Bíblia Ele era católico Mas lia muito a Bíblia E ele também desejava Além de Encontrar riquezas exóticas E terras diferentes Especiarias E temperos Para o seu país Seu império Ele também desejava Compartilhar O Evangelho Também E a primeira vez Que ele foi naquela direção Os seus homens Praticamente Criaram Um motim A bordo E tudo mais Mas ele foi firme E manteve a direção E muitos acreditavam Que iriam cair E assim a América Foi descoberta A Coca-Cola Foi criada Ao acaso Amém O inventor Estava criando Algo para O estômago Para ajudar na digestão Uma espécie de xarope Mas quem tomava Gostava Coca-Cola Isso não é um comercial A Pepsi também é boa Amém Ok Então Serendipismo Esta é a palavra Utilizada Lá fora no mundo Mas para nós Deus faz Serendipismo Acontecer para nós Lugar certo Hora certa Isto te abençoou Amém É apenas a parte 1 Amém Espero que volte E traga um amigo Fiquem de pé Enquanto se levantam Eu sei que alguns de vocês Ainda não colocaram Sua confiança Em Cristo Em Cristo como Senhor e Salvador Eu quero te dar esta oportunidade E todos Fiquem parados por favor Porque existem almas Almas sendo tocadas Elas querem confiar em Cristo O Espírito Santo e o Espírito Santo se move E Ele está te dando uma chance Faça a sua oração Onde quer que você esteja Faça a sua oração comigo neste momento Creia no Senhor Jesus Cristo E será salvo Se este é você Diga Pai Celestial Eu creio Que Jesus Cristo É o meu Senhor E meu Salvador E que o enviaste Para morrer na cruz Porque me amas E naquela cruz Ele tomou todos os meus pecados As minhas enfermidades As minhas dores E o meu julgamento E os consumou E o ressuscitaste dos mortos Quando me declarastes Justo Justificado Obrigado Pai Em nome de Jesus Amém Se fez esta oração pela primeira vez Existem aí fora Connect Points E avise os que fez esta oração Pela primeira vez Ok E se não souber onde fica Basta perguntar para as pessoas Ali na porta É bem fácil Levantem os seus braços E eu quero que vocês façam Esta oração comigo agora Para esta semana Às vezes o Senhor concede Uma manifestação imediata Do sermão Da visão Na mesma semana Para que você saiba Amém Que foi Deus Só Ele te coloca no lugar certo Na hora certa Vamos orar pelo lugar certo E hora certa Então me siga nessa oração Aquilo que o servo de Abraão fez Diga Senhor Deus Deus de Abraão Pai Celestial Nesta semana Me conceda êxito Me conceda o cará Me conceda o cairós Lugar certo Hora exata Que aconteça Comigo Com minha família Com meus filhos Com meus filhos Até na escola Obrigado Pai Nesta semana Em nome de Jesus Amém É isso O Senhor nos ouviu Se preparem Para alguns de vocês Para alguns de vocês A Rebeca está chegando Para alguns de vocês Os camelos estão chegando Amém Que Deus abençoe vocês E posicione você E aquilo que você acha Que é lugar errado E hora errada Se tornará lugar certo E hora certa Deus te abençoe Até a semana que vem